É o papai, é? É. Saiu os nex e ele tá dando o que que estão dando aqui. Que é, filho? É. Vou pegar você e ele vai vir. Ficou. E é muito grande. Ele tem o papai, é assim. Ele vai comer você. E olha como grande ele é. Oh, 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 sem riscar as coisas do papai. Olha como grande. Du, você gostou de vir aqui no escritório do papai? Sim. Então vai, guarda essa caneta aí, como é que fecha? Vai aqui, papai. Isso. Fecha direitinho, Valé. Não consegue. Mãe, ele tem a mão, mamãe. Vem, queridão. Quanto fez isso? Quem fez isso aqui? Quem foi? O Dudu. Tá pra aí. Eu me não fecho.